No começo é complicado, é difícil. Vamos começar o desafio de montar a esquerda cabeça de mil peças. E que lições isso vai trazer? Uau, aqui está. Abre a esquerda cabeça. Gente, são mil peças. Uau, como é que vai ser essa experiência de montar essas peças? Uau, aí... Acho que não vai ser tão fácil não, tá? Tem tinta muito, as peças são mínimas, muito, muito pequenas. Gente, essas peças aqui não dá pra entender. Não faz muito sentido essas peças. Você olha assim pra algumas peças, elas não fazem sentido. Espera isso com a vida da gente, né? Que assim, é cheio de pecinhas e a gente não consegue compreender muitas vezes o que vai ser mais fácil. Mas faz sentido. É desafiando, aí você não consegue compreender cada peça, em que sentido ela faz uma com a outra. É um untuado de peças soltas. E é como a vida da gente, como a vida do adolescente, como a vida dos pais também. Muitas coisas passam a acontecer na nossa vida e a gente não consegue entender e fazer muito sentido. É muita informação vir na nossa cabeça. A gente se imagina a complicação que aconteceu aqui dentro de casa, porque eram peças minúsculas, mil peças. À medida que a gente vai construindo, algumas peças se parecem, faz sentido, mas muitas outras você vê assim, não faz parte desse jogo, não consegue compreender. Pensa em desistir. Porque todo mundo já pensou em desistir de alguma coisa. É complicado, é difícil. A gente acha que a gente não vai conseguir fazer. Nesse jogo aqui também eu pensei em desistir, por quê? É difícil fazer, quase que três semanas fazendo esse jogo. E aí você imagina a complicação que aconteceu aqui dentro de casa para a gente jantar nessa mesa aqui. Tem que ter paciência, tem que insistir, continuar. Quando a gente consegue, aí sim é maravilhoso a gente poder conseguir e ter essa realização de conseguir fazer um quebra-cabeça, montar essas peças de mil peças. É interessante jogar quebra-cabeça porque isso desperta partes cognitivas nossas. Quando você encontra uma dessas peças aqui, você começa a tentar achar onde ela pode se enquadrar com as outras peças. Quando está tudo desmontado, está tudo desorganizado, fica difícil você olhar para ela. Você às vezes está olhando para ela e não consegue achar lugar para encaixar essa peça. Com o tempo, em algum momento você está mexendo em uma outra peça aqui, que você lembra que aquela cor, aquele formato que você viu faz sentido e começa a ter propósito no jogo. Isso é parecido com a vida da gente também. Assim é, muitas situações acontecendo coisas na nossa vida, mas se formos perseverantes, insistimos e pudermos ver o todo, compreender o todo, isso fica mais fácil de encaixar as peças e fazer sentido o que está acontecendo na nossa vida. Ah, uma das coisas técnicas importantes para a gente conseguir fazer o jogo é estar sempre olhando para o modelo, ou seja, ver a visão geral, se a gente consegue entender a visão geral. Isso ajuda a entender algumas peças. No começo, eu não olhava muito para o jogo aqui. Eu tentei enquadrar algumas peças, que no começo é fácil, mas à medida que foi complicando, porque principalmente essa parte aqui, onde as peças são muito próximas, elas são muito parecidas, ficou difícil. E aí eu tive que olhar para a referência, olhar para o todo e compreender. É bem próximo da nossa vida. Se a gente conseguir entender o propósito da nossa vida, entender o todo, isso fica mais fácil. Por exemplo, na adolescência é um período complicado, mas se você compreender o todo, você vai ver que faz sentido as fases que você está passando. A fase da transformação biológica, da transformação intelectual. E se você compreender o todo, você vai ver que é uma fase da sua vida muito importante para você desvincular da sua infância e se tornar um adulto. Se pai e filho puderem compreender isso, vai facilitar. Se vocês compreenderem essa peça que está acontecendo com vocês, fazendo parte de algo maior, entender o propósito da vida, entender o propósito da sua existência, entender as fases da sua vida, vai lhe ajudar a você compreender o todo. E aí, embora você deseje desistir, você vai compreender que vale a pena porque vai ter a recompensa final e tudo isso está fazendo parte da construção da sua existência, de um quadro maior. Portanto, embora tenha muitas publicações, a sua vida esteja como um quebra-cabeça e faltando algumas peças, não desiste. Vale a pena prosseguir. E perceber que essas peças que hoje não fazem sentido, em um momento você vai compreender e ela vai fazer muito sentido para você. Portanto, não desiste da sua vida. Continue, você vai ter a recompensa de construir seu quebra-cabeça e ter sua história construída. Vai valer a pena. Portanto, não desiste. Embora muitas coisas não façam sentido, se você descobre o sentido da sua vida, se você consegue entender tudo, fica mais fácil você compreender cada peça. compreender o plano de Deus na tua vida, compreender o propósito de Deus, o propósito maior daquele que conhece realmente que você. Isso vai ajudar a você levar a vida com mais facilidade. Portanto, procura ser guiado pelo mapa geral, procura entender a tua vida como um todo. E aí fica fácil você achar as peças. Pode ser demorado, pode ser desafiante, mas vai valer a pena, porque você consegue entender o propósito da tua vida afinal, você tem um valor imenso, você é necessário, você não foi criado por acaso, muitas coisas foram feitas pela sua existência, não desiste dela, desiste. E aí você vai ter a imagem maravilhosa da tua vida. Acredita, não desiste. Adolescente, você é especial, sim. Você tem valores, você tem dons que você precisa descobrir e entender a tua propósito de vida. A vida é maravilhosa e você foi criado para viver, e viverá muito bem. Não desiste. Embora você não compreenda toda a tua vida, são pecinhos de quebra-cabeça que vai fazer a certeza da tua vida. Não desiste. E agora chegou a hora, então, de eu desmontar o meu quebra-cabeça. Meu Deus, eu vou desmontar o meu quebra-cabeça. Dias e dias, não acredito que você vai fazer coisa dessa, você vai destruir o quebra-cabeça que você construiu. Agora, tem que saber para uma outra época, outra data, para a gente refazer isso aí. Dias. Tchau.